Bom dia, meus amores. Hoje é sexta-feira, atividade de hoje. Nós vamos iniciar com uma musiquinha. É bem legal essa música. A música é Se Você Está Contente. Vocês vão dançar com a Tia e fazer o gesto, tá bom? Se você está contente, dada palmas. Se você está contente, dada palmas. Se você está contente, quer mostrar a toda gente. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, quer mostrar a toda gente. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, tem risada. Se você está contente e bem risada Se você está contente e quer gostar a toda gente Se você está contente e bem risada Se você está contente e grite viva Se você está contente e grite viva Se você está contente e quer gostar a toda gente Se você está contente e grite viva Viva! Tchau.